cima, esse não é o meu cruzeiro, esse não é o nosso cruzeiro, esse não é o nosso cruzeiro, não admite esse tipo de coisa acontecendo na nossa equipe hoje em dia, não admite de jeito nenhum, uma crise administrativa, jogadores que não jogam, o Rogério Sene pode ter escalado ontem mal e pode ter inventado, mas ele é o menos culpado disso tudo que anda acontecendo, e agora amigo, é brigar pra não cair mesmo, é comemorar empate fora de casa, é comemorar empate sim, cada pontinho conquistado, não é vergonha fazer isso não, porque o momento é crítico, o momento é crítico. O poderão todos juntos, minha família, meus primos, a gente sempre frequentou muito, hoje ainda, quando eu posso, eu tô sempre na arquibancada, e quando a gente vê o nosso clube passando por um momento... Desculpa. Obrigado, Mineirão, por tudo, ao meu cruzeiro e instituição, obrigado por tudo, não a vocês que estão aí dentro administrando, não a vocês, não vocês, mas ao meu cruzeiro por tudo, a minha família tem uma identificação muito grande com esse estádio, não é momento de rivalizar de forma alguma, o Mineirão é de todos os mineiros, o América joga na independência, mas é de cruzeiro, pode rivalizar e falar o que vocês quiserem agora nas redes sociais, é de cruzeiro, é de Atlético, é de América, é do povo mineiro, é nosso orgulho. Olha aí o Jaibala, no Museu do Futebol, esse é o Jaibala.